Música Bora embora? Bora É rapaziada, chegou o grande dia O péssimo dia De ir embora da casa do lago Tá ligado? Estamos fechando todas as coisas aqui Já se preparamos pra ir embora Minha mala já tá pronta Foi bom enquanto durou Agora vamos voltar a Londrina Porque a gente tem família lá Tem o que só fazer Tem mais responsabilidade A vida não é só andar de jet ski Sabe assim Aqui mano, eu acho que é uma casa De gravação também Só que é uma casa mais de lazer Aqui a gente sai um pouco do Do dia a dia Se não tivesse que a vida ganha Eu podia morar aqui Mas não é como não é o Marcelão Tem que voltar e ir embora Resolver o Bela, né? Vamos nessa? Tá comigo, Felipinho? Não sei, não Fechou? O meu tá Deu dos meninos aí Bora embora? Bora embora? Bora embora Rapaziada, a minha mala tá aqui Vamos embora embora então Vamos embora Camaro Mano, tem um bagulho pra resolver no Camaro A gente ir embora Rapaziada, você não tem nada Nem ligado Mas já eu falo pra vocês Deixa eu colocar aqui minha mala Aqui minha roupa molhada Que ferrado pra lá Vamos lá depois Fechou A mochila aqui da Zola E a roupa molhada Felipinho Meus bonés Vem aqui, ó Pra não amassar Fechou, mano Vamos partir embora Vê se eu esqueci alguma coisa Controle de casa Chave do Camaro Celular Carteira Mano, acho que tá tudo certo Tudo pronto É isso, mano Aí, ó Já tava esquecendo o chinelo, né? Meu pai amado Viu? É, mano Nós estamos indo embora Que casa linda, mano Perfeita É, parceiro Chegou a hora de ir embora E eu vou mostrar o B.O.zinho Que tem no Camaro Se liga Fala, R.Z. Não vai junto Não vai junto, mas separado Uma coisa que eu quero mostrar Ó, vamos ligar o carro Olha isso aqui, rapaziada Tá mostrando o painel Troque o óleo do motor em breve Ou seja Eu vi essa mensagem aqui E o que que ela significa? Eu olhei o óleo do Camaro Na viagem pra cá Quando eu vim meio que rápido Deu uma baixada no óleo, tá ligado? Então eu tenho que Tipo Completar o óleo do carro Eu tenho que achar um lugar Aqui em Porto Rico Que faça isso Olha só Eu deixando minhas coisas aqui em cima Tá me esquecendo Em cima do carro Oi Tá doido Tchau, Rê Tamo indo embora Mano, eu vou estar com saudade Dessa casa, velho De verdade, ó Mano, que casa linda E... Mano, eu vou estar com muita saudade Desse lugar, tá ligado? E... Ainda mais que eu cumpri um dia de ski Junto com o Renan Infelizmente ele chegou a estragar No último rolê Mas já tá na oficina arrumando E eu creio que Hoje à tarde ou amanhã Já vai estar pronto Como a gente só vai voltar No final de semana que vem Quando eu voltar Já vai estar zero Já vai estar pronto E olha como Deus é maravilhoso, velho Veio chover só no último dia Que a gente tá aqui Pode ver que o tempo Tá meio nublado Só que... Aqui em Porto Rico Foi... Tipo, o último dia hoje Então só choveu no último dia Não tem problema Porque a gente tá voltando pra Londrina E eu tô com saudade dos meus pais Quero fazer um churrascão com eles Mostrar os vídeos de jet ski Que eu gravei aqui E eu quero trazer meus pais, mano Pra conhecer aqui Porto Rico A nossa nova casa Bom, o Felipim Que conhece mais as coisas aqui Já me trouxe num posto Pra completar o óleo Vamos ver se vai ter o óleo Que eu coloquei no Camaro Completar aqui também A gasolina Que a gente precisa voltar pra Londrina E aí, meu rei? Tudo bom? Amém Vamos ver O óleo tá bom Óleo tá bom? Tá bom Então acho que é só a mensagem No painel mesmo, né, Felipim? Acho que a mensagem Que tá acusando no painel É que já tá, tipo, na data De trocar o óleo, sabe? Eu também acho que é isso Eu acho que é isso, né? O óleo tá bom O óleo tá top? Eu lembro que eu troquei esse óleo Faz pouco tempo Aí não andei nem com o carro já Não tem como ter abaixado Uma viagem só, né? Sim, não tem como Ah, então é só a mensagem no painel Então Eu só fiquei preocupado Por quanto disso É que o painel Ele é programado pra, tipo Ah, daqui 10.000 quilômetros Ele te lembrar de trocar o óleo Isso, eu só vou ter que arrumar Essa parte, então Chefe, então Pode encher o tanque pra gente Que eu preciso fazer uma viagem Gasolina, né? Isso, gasolina Preciso chegar até Londrina agora Londrina City E, mano Ainda bem que O óleo tá certo Eu só fiquei com medo Dessa parte aí Cheguei Mano do céu Tô comendo Ficou Cara Ponto Fim Misericórdia Adivinha Adivinha? Gasolina? Só gasolina Só gasolina Uns 200 230 Ó, rapaziada Era essa a mensagem Troca o óleo Mas é só a mensagem mesmo Depois eu vou falar pro Getúlio Resolver isso aqui pra mim Rapaziada Obrigado, hein? Amém Fica com Deus Partiu Londrina, Felipim? Bora Partiu, mano Bom, mano Saiu Vamos pegar a estrada agora Ficar um pouquinho de barulho Nessa cidade aqui Que Só um pouquinho Só pra ir embora Tá barulhento, hein, mano Tá barulhento, hein, mano Mano, tá barulhento demais, velho Cê é louco Tá bem que eu tô indo embora Aí a vizinhança já me xinga E eu já vou embora Rapaziada Em um toque de mágica Já chegamos em casa Mentira Toque de mágica nada Demoramos um monte pra chegar aqui Que Deus me livre Ai, ai Mano Enfim, em casa E aí, Altão Ficou sossegado de nós aí Por um final de semana ou não? Não sei se vocês iam ficar Cinco dias, mano Como foi a casa aí sem a gente? Menos bagunçada? Ah, faz falta Mas é bom também Como que ficou Tipo, o síndico Não brigou com ninguém Tá com saudade? Paz, pensa Relax Relax Tá de boa É rapaziada, mano Cheguei em casa Os meninos chegam já? A câmera está aqui, né? Cadê os meninos? Tudo pra dentro já? Tá aí pra dentro Pra cima aí Fechou Bom, rapaziada Vou entrar Cheguei em casa, mano Muito boa noite, rapaziada Já está de noite E meu amigo Cheguei em casa Eu cheguei morto Morto, 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 morto Parece que vocês não chegaram tão morto Enquanto eu Mano Vocês viram rápido, velho? Bãezinho já Nossa, gostosinho, né? Mas você também tomou banho, Léo? Não? É 10 horas Até dormir Mas foi legal, né? Mano, foi louco demais Eu vou fazer a segunda temporada logo, mano Ó, a segunda temporada recém mancada E eu só quero andar de jet skin, mano Vamos fazer isso aí, mano E o seu? Você veio antes pra reformar o seu jet Lebo lá em Maringá? Prefeito, em Maringá Tá trocando casco E, mano, daqui umas duas semanas Ô, quando você quiser andar com o meu Eu faço um seguro Antes Que aí você quebra É, rapaziada, mano Eu curti demais Porto Rico A gente já voltou aqui pra casa Mano Não tem mais o que falar, tá ligado? Tamo aqui A gente vai gravar aqui em Londrina agora Eu quero fazer Uma coisa que eu quero fazer É acabar com esse campo de futebol É O tempo que a gente ficou lá em Porto Rico Cresceu a grama E Eu quero fazer o campo de futebol aqui, ó Mano Vai ficar nervoso Passar a linha Tudo certinho Branquinho Em volta de tudo Vai ficar nervoso, velho Na moral Essa semana já vai sair Vídeo de futebol Eu quero gravar desafio do travessão pra vocês Então, mano Se vocês quiserem Mano Deixem nos comentários aí Demorou? Até isso Eu vou deixando esse vídeo aqui Espero muito que vocês tenham gostado Dá a volta pra casa Até isso Valeu Falou Fui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.